E aí E aí vem aqui quer dizer que ele pensa que todo mundo é você né Ai, lapada. Oxi, querida. Oxi, querida. Aí. O Dum pega um saco, ele quer tirar uns dois pedaços para fritar. Vou levar para casa para fritar. Você vai se levar, viu? Se deixar... Não. Olha, um pedaço pequeno desse, eu não vou levar uns dois pedaços para minha comida comer em casa, não é? Ah, pô. Ah, sim. Você tem que comprar, pô, e levar. Comprar o quê? O aniversário do meu filho, Dum. Sim, pô, mas isso aí é um presente. Tu quer levar já é um presente. Não, eu estou brincando. Estou brincando? Brincando não, se deixar você leva. Tu leva o quê? Se repete, procura o seu lugar. É o quê? Com a baixa colocação. Olha a minha baixa colocação. Agora... Que carne é? Essa carne toda. É o quê? Cadê o carro? Está perto, Bruno? Não, está lá na casa do caralho, velho, pô. Mas eu vou trazer. Mas eu vou pegar, deixar e pago. Não, que você vai roubar a minha carne. Eu só vou separar duas calabezas, três placinhas desse daqui da picante, tá ligado? E levar para cá para almoçar, mano. Vamos colocar amanhã? É. Eu não como carne de porro. Vocês vão separar uma carne de porro. É mesmo? É. Olha aqui, ó. Minha mãe aqui é ca... Acabar com tudo. Então, quer gelo no seu refrigerante? Porra, esse é o meu, né? Eu, mãe? Quero, vida. Cadê essa porra? Ah, é o meu. Aqui, o meu. O meu está sem nada, mano. É, mas o meu feio também. Manda aqui, mano. Manda ali para embora. Esse povo está tomando uma fideira de quente? Não, pô. A fideira tinha vida. É o quê? A fideira. A fideira não tinha vida. Agora não é Antártica. É só almoçando. Olha só. Olha, minha vizinha aí. Ela derrubou o teu sacado. Ela não é, surgiu daqui. É. Oudum, oudum, oudum. Ai, é uma gabra cadabra. Cadabra. Pé de cabra. Vocês abriram da mazana no instante aqui. Tá bom? Fideira aí, ó. Fideira. Não vai querer ganhar? Não, não. 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 E calabresa não vai levar, não? Não, calabresa não. Gostou. Coito. Dá para papassar. Ali não. Ali, ó. Jumbo, não está. Amanhã meio-dia já está garantido o almoço. Agora eu fiz uma coisa aqui, né? É, velho. Eu fiz uma coisa aqui, né? É, velho. Paz da água, eu vou adoração. O cachorro. O mesmo que você pegar a perreira, não tem perdão. Mas para pegar não dá trabalho. Não dá trabalhíssimo. Não dá trabalhíssimo. Ela nunca fica ali. Hã? O Bruno já está tudo pronto aqui. Sabe, doca? E o calabresa? Meu peito limpejou. Quer mais alguma coisa? É. Aqui é o quê? Hã? Ixi. Está difícil. Mas dá picanha aqui. Não, vou botar essa. Não, o cachorro latindo aqui é aqui, ó. Mas não é tempo. Estou descendo. Já está picanhazinha agora. Pegou a carne ali para amanhã. Já pegou, né? Já. Bota a picanhazinha aí, pai. O Jun. Oi. Vai picanha aqui, pai. Doce. Pô, vem. A chuva. A chuva. A chuva. A chuva. A chuva. Pagou. É do caldo, deixa o caldo. Desceu caldo. Já estou gravando após a reserva, viu? Deixa o caldo. Pois, vem. Faz, rapaz. Eu vou querer a minha parte. Eu logo avisava. Todo certo, quer dizer. só tem dois pedaços ali. Não, não, não. Não tem dois pedaços ali. Não tem dois pedaços ali. Isso é a festa... Isso é a festa do meu filho. Isso é a festa do filho, badim dos outros. A festa do meu filho, porra. Não, roubou no banco do filho. Roubou supermercado. Só tem a gente aqui. A gente vai aguentar com essas caras e tudo? Não vai não, porra. Vai sim. Vai sim. Eu vou entregar, vou admitir. Eu não acredito. Aham. Que o roubo tem um X9, né? . É um bacto meio, ó. Deixa eu ver se ela sai jogada aí. Deixa eu ver se ela sai jogada aí... . Não perdeu a varanda, não. Vamos lá, vai a força só. Agora chega no ar, não coloca mesmo. Vai no palco, vai. Vai pra ver? Deixa pra isso, não coloca. Nós vamos lá. E que se? Eu me postei, eu tenho que abrir meu irmão. Ok. Tá com a cola no pé? Ah, agora é. Tá assim, vai de bons ossos. Bora, bora. A mão do jeito que tá vendo aí É eu Se colar um pouco, presta atenção na mesa Não aloca nada, não aloca nada Cola a pedra, ela cola a pedra ainda Ela cola a pedra ainda, gente Ela cola a pedra ainda O que? É, tudo certo de colar adiantado Mais Não, não mais Oxi Aí, aí Que é bom que eu digo, tá, hein Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não É que eu vou olhar Sim Não, não, não Não, não Não, não Não, não Oh, Deus doido! O Senhor me diz que eu quero sair daqui Oh, what's going on? Não entendi Entendi Qual é? Tem que olhar o... O que? O lixo é? Com LOIS Eu conferi tudo porque eu acho que tem que ser conferindo Temer lá que está roubando carne Ah, o que foi? Cara de pau, vai dizer tudo isso. Então o suco foi verdade. Com certeza. Rapaz, tu é moralizada, velho. Tu é moralizada, velho. Aí quem tem as mães. Eu. Eu.